A partir de agora começa a abdução Crônicas Marcianas com Roger Roblenor. Salve, salve, marcianos. Mais uma semana de Crônicas na sua televisão agora também, né? Não só na internet, mas também pela TV da Cidade, canal 20 e canal 10 da Via Max. Lembrando que você assistiu agora há pouco o programa do Mauro Fonseca e do Beto Gebay. Ele aí, ó, descascando. O Maurão hoje está aqui participando também no estúdio com a gente aqui para dar o seu toque, dar o seu alô. Obrigado, Mauro, por ter vindo. E hoje o Crônicas Marcianas invadindo a sua televisão e a sua internet, trazendo uma pessoa que eu conheci já há um tempo. E teve no meu programa. Eu resolvi trazer as pessoas que já tiveram na época do apartamento. As pessoas que acreditaram no projeto, tiveram lá e sempre acompanharam as entrevistas lá na época que era na salinha. Tanto que a gente tentou fazer aqui uma salinha parecida com aquela na época do Crônicas, lá no apartamento, onde mostramos o carro subir na calçada, enfim. E eu trouxe agora uma pessoa que teve lá nessa época do apartamento e agora está envolvido na política também, está numa posição bacana, que é Serginho Ferreira. Tudo bom, meu irmão? E aí, brother? Está bom? Como é que está? Já é? Pô, super legal estar aqui. Eu estou realmente bem feliz porque participei lá do apartamento. É mesmo, né? É. Foi lá. Estava vendo agora aqui na abertura, levei o Kid Viniu lá um dia. É verdade. Que rolou uma entrevista anos 80. Maravilhoso. Levei a menina da banda que, caramba, que fazia os temas de cinema lá, que foi no V2, que ela cantou no dia com... Ah, Soundtrackers. 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 Eu tenho ela no Twitter, a Paula Marquezine. Eu tenho ela no Twitter, um beijo. A Paula Marquezine. Eu tenho ela no Twitter e eu acompanho as façanhas dela. Ela esteve trabalhando no programa do Ratinho, como cantora e tal. Enfim, ela teve... Ou seja, já não é de hoje que você tem esse envolvimento com os artistas, né? Eu queria que você contasse um pouco para as pessoas que não conhecem o Serginho Ferreira, o histórico do Serginho Ferreira nessa área de promoções, nessa área de eventos. Então, eu sou, primeiro assim, sou nascido aqui em Joinville. Me criei aqui no Floresta. Resolvi ficar em Joinville, não ir estudar fora, não estudar fora. E com 16 anos, exatamente, eu tive minha primeira e única filiação partidária, porque eu gostava muito de política e desse movimento, da ideologia política. Era um negócio... Hoje eu estou com 40, então, assim, eu já estou quase há 25 anos militando por um partido. Tive a minha fase de lua de mel, depois me afastei muito da questão política e agora voltei com esse convite. Mas, sobre a parte de promoção de evento, em 2001, eu montei uma empresa para trabalhar, única e exclusivamente com a parte de produção de evento. E aí, acabei tendo várias oportunidades, não só em Joinville, no Brasil, no mundo. Eu viajei muito. A parte de produção de evento me deu uma expertise muito grande nesse segmento. E todo evento corporativo que a gente fazia, todo assim, mesmo, eu sempre tentava incluir uma atração artística que pudesse sair do lugar comum aí, né? E foi assim que começou o meu envolvimento com o show business, vamos falar assim. Ou seja, hoje o Serginha, a posição que ele assume... Ou seja, você está bem embasado pela tua experiência, pelo que você já fez esses anos todos? Eu te falo com muita tranquilidade, porque, por mais que tenha alguma encheção de saco, mas eu tenho mais de 300 shows realizados já, desde shows pequenos a grandes produções. Então, assim, não é qualquer um que consegue contar história de show business para mim. Mas, assim, de novo, volto a te falar, como a gente trabalhava muito com corporativo, eu sempre levava uma atração diferente para poder compor esses projetos que a gente fazia. Porque eu entendia que essa parte cultural ia sempre agregar nesses projetos que a gente realizava. E foi assim que eu tomei gosto pela coisa e fui seguindo essa linha de evento mesmo, com essa coisa de cultura, tenho alguns orgulhos, assim. Eu fiz o show da Bebel Gilberto em Joinjilha, uma coisa inimaginável, mas a gente realizou. É um sofrimento esse trabalho? É muito sofrido. Hoje, eu te pergunto isso, porque você sabe que a gente tem um amigo em comum, que é o Luciano Cavicchioli, o Velho, que também traz espetáculos já há muito tempo, na época do Osmã Lincoln e tal, ele chegou a trabalhar com o Osmã e tudo. E, assim, eu vejo, o Velho é um irmão para mim, né? E eu vejo, assim, os lamentos dele, às vezes, sabe? Ele levou também, como você me levou, vários artistas lá, ele me levou muita gente também. E eu vejo, assim, o quanto é sofrido. Eu já vi Carolina Ferraz descascando seda para ele, falando, cara, é um puta de um produtor e tal. Mas, assim, é uma dificuldade você ter... Eu até me lembro, há muitos anos atrás, Joinville ficou na Lista Negra. Não sei se você sabe disso, dos espetáculos, porque, não sei, um fulano aí acabou pisando na bola, não pagando, e o cara pegou e divulgou. Na época que nem tinha internet, divulgou no jornal e tudo. Nós voltamos para a Lista Negra por alguns aspectos. Joinville é uma cidade que não é consumidora de espetáculos. É uma cidade com dificuldade de você vender ingresso. Então, assim, as pessoas reclamam, ah, eu quero o show de fulano e tal. Pô, o show em Jaraguá vende dois mil ingressos, aqui você sofre para vender quinhentos, entendeu? Então, assim, é da cidade. Outro dia eu tive contato com uma pesquisa do grupo... Eu achei que você ia falar... Desculpa, eu tenho que interromper. Eu achei que você ia falar do cidadão agora, que assumiu até a Câmara de Vereadores, que também deu uma... O que eu vi de gente reclamando dessa pessoa, e até uma das coisas que eu ficava indignado, você lembra, na época do Jardim e tal, eu estava sempre batendo ali, né, sobre as questões do dia a dia da gente, né? E eu via no Jardim ali propaganda. Ah, esse cara adotou uma praça. Falei, porra, ele adotou uma praça. A praça está abandonada, largada, para fazer propaganda de Milionário José Rico. Um show que esse cidadão estava para trazer. Enfim, teve vários problemas. Mas não é... É uma outra questão aí. Com relação a isso, assim, a questão profissional. Existem algumas empresas aqui em Joinville, algumas confiáveis, outras não. Então, respeito, ou, assim, isso é mercado. Mas volto a te dizer, com 300 shows no currículo aí, eu não posso nivelar por baixo, nunca faria isso. Sempre tentei balizar meu trabalho por referência. Então, assim, ter feito o Bebel Gilberto é uma referência. Ter feito o Léo Gandemann lançando o Festival de Jazz em Joinville é uma referência. Mas também tenho como referência... Você falou o Léo Gandemann, teve uma festa, não sei se você lembra, se é do teu tempo... Bom, deve ser... Na antiga fábrica da Stein, ali, uma paralela da João Colim, teve a Zump Machine. Sim. Você estava nessa festa? Estava o Léo Gandemann lá tocando. Quem era o DJ era o Cacau Menezes. Isso mesmo. Você lembra disso? Sim, sim, sim. Eu fiz esse projeto... Eu sou bom de festa, velho. Eu fiz esse projeto do Léo Gandemann com o DJ no lançamento de uma BMW em Blumenau. Nós usamos exatamente esse projeto. Tem o nome... Acho que era esse o nome do projeto, né? Então, assim, a minha história passou por tudo isso. Eu fiz shows qualificados. Eu não fazia... Depois de um tempo, fui, de certa forma, crucificado aqui em Joinville porque eu deixei de fazer os shows para mim, assim, do meu gosto musical, e participei por um lado muito comercial. Então, assim, Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano entregando show, porque a TVG não entregou, mas, assim, né? Tudo isso passou pela minha história, a história da minha empresa, com alguns acertos e outros erros no quesito bilheteria. Então, volto a te dizer, Joinville não é uma cidade que está habituada a pagar ingresso. Essa pesquisa que eu conheci na RIC lá, mostrava... E tem um dado que eu achei o mais interessante de todos. O que o Joinvilleense gosta de fazer? Ficar em casa. Então, assim, 80% das pessoas gostam de ficar em casa. É o que eu falo. Se a chuva... As pessoas falam do fator chuva. Mas se a pessoa não deixar de sair de casa em Joinville, em função da chuva, ela vai ficar em casa o tempo inteiro. Então, assim... Não tem opção. Volto a te dizer, Roger. Há 14, 15 anos atrás, quando eu comecei, a gente não tinha via gastronômica. A gente não tinha... A pessoa saía do espetáculo... O restaurante fechava às 10h e 15h, porque era o último horário do ônibus. Exatamente isso. Ou seja, imagina o restaurante estar direcionado... Ou seja, ele depende, ele está dependente do horário dos ônibus para o seu funcionamento. Exatamente isso. Porque ele não... Só que isso é um passado muito recente. Isso aconteceu agora. Então, assim, acho que Joinville veio numa transformação muito grande, numa metamorfose cultural. É uma cidade que tem a cultura muito aflorada. Mas para esse segmento de shows, as pessoas vão continuar reclamando. Ah, Joinville não tem show. Isso e aquilo. Mas ninguém mais está disposto a correr risco todos os shows que aconteceram esse ano em Joinville. Tirando os que foram subsidiados aí por conta de Festa das Flores, por exemplo. Já vamos falar da Festa das Flores. Que nós contratamos lá. Fiquei impressionado lá. Foi bacana, né? Muito bacana. Mas se você não tem um incentivo, você não consegue realizar um espetáculo aqui em Joinville porque ele não se paga. Então, assim, ruim para a cidade. Eu vejo o sofrimento do velho. Pô, não tem cabimento trazer o show do Lenine para cá e vender 300 ingressos. Eu falei para ele. Eu falei, velho, ele é maravilhoso. O Milton Nascimento que ele trouxe, o Djavan, Ivan Lins, sem comentários, sem sombra de dúvida. É de uma qualidade ímpar musical, né? Só que eu falei para ele. Ele falou para mim assim, olha, você grava para mim o Rodrigo Santana, um comercial? Eu falei para ele, pô, cara, desculpa, mas de sertanejo eu não gravo não. Ele falou, não, não, não é sertanejo. É o cara da Zorra Total. Vai estar dia 8, inclusive. Abre a minha câmera aqui, faz favor. Dia 8 de dezembro, a gente chegou a colocar um comercial aqui. Dia 8 de dezembro, o Rodrigo Santana, aquele cara que faz o... Ai, como é teu bandido lá. Tá bandido, é bandido. Maravilhoso. O cara tem um humor, ou seja, ele acabou tomando conta da Zorra Total. Quero aproveitar a minha câmera aberta para mandar um abraço aos twitteiros e internautas de plantão que começaram já a entrar aqui participando. A Clair, a Tuzi, o Laerte, a Ana Keller, que é a nossa âncora aqui da televisão. O Luiz Silveira, o Jefferson Nascimento, a Gisele, o Brian, o Bruno, Luiz Fernando, o Gustavo. O Gustavo, eu encontrei a mulher dele hoje no prédio. Ela falou assim, ó, aquela camisa que se apresentou semana passada, joga fora, velho. Ela estava apertada para você. Ela é minha personal trainer, não, não é? Personal style. Eu falei, olha, hoje eu vou comer um pouquinho mais larguinha. Ela é meio, né, xadrez, covid, né? Muito legal, mas eu estou ficando gordo mesmo, é a idade que está chegando. E já o Leandro Camargo também aqui, já deixando uma pergunta. Falou, descontraída, conversa com o Serginho Ferreira. E você, como sempre, um fidalgo. Obrigado, Leandro Camargo, um querido, sempre um gente humana aqui nas questões. E tem mais uma pergunta que entrou agora aqui do Cleiton Schultz, que está chegando agora também. Parabéns pela organização da Festa das Flores. Um excelente trabalho, não sei falar assim, como é que é, 70ª? 70ª, 75ª. 70ª. 70ª, 75ª. 70ª, eu não sei falar, já estão com, como é, 75 edições, né? Eu sempre me perco nisso aí. Ele está falando assim, parabéns com o Serginho, excelente trabalho frente à Fundação Turística. O que o Janvírio pode esperar da Fundação Turística para o próximo ano. Então vamos agora te posicionar agora, para as pessoas que estão chegando agora. O Serginho Ferreira hoje é o presidente da Fundação Turística, que levava o nome, não leva mais Promotor? Promotor. Ou ainda leva esse título? Ela, Fundação Turística, assim, está na cabeça das pessoas Promotor, o nome de fato é Fundação Turística de Janvírio. Ah, tu tem que corrigir o nome? Sim, vou entrar nesse mérito de fundação. Promotor não se conseguiu fazer o registro dessa marca e por isso que o nome foi alterado. Mas a gente continua usando Promotor, evidente que os materiais institucionais, eles assinam com o nome correto para a gente não ter nenhum tipo de problema. Só te interrompendo um pouquinho, o Leite Ferreira está dizendo assim, você falou que o pessoal gosta de ficar em casa. Aí o Leite falou assim, a gente gosta de ficar em casa porque tem programa ao vivo na internet como esse, está vendo? É isso aí. Mas então, acabei aceitando o desafio de trabalhar frente a Promotor, fazer turismo numa cidade como a nossa, que é eminentemente industrial, é difícil, o desafio é muito grande. Já foi mais difícil. Já foi mais difícil. E aí é preciso, com todas as dificuldades, mas nós temos aí que reconhecer que Joinville tem o antes e o depois dos centra-eventos. Quando o contexto dos centra-eventos veio para cá, tem problema de acústica? Concordo, tem. Tem problema do camar... Concordo, assim, foi uma ideia na época que foi um divisor de águas para quem trabalhava nesse segmento. Eu estou lá, você sabe que eu estou lá há quatro anos fazendo trabalho no Festival de Dança e eu estou sempre ali, ou seja, nos bastidores, vendo tudo, assim. Eu vou falar uma coisa para você, é lógico, uma estrutura daquela, com aquela magnitude toda, sempre, aquilo precisa de eterna manutenção, né? Então, assim, mas eu não vejo hoje que comprometa em nada o espetáculo. A parte da acústica pode ter uma correção a se fazer ali, que realmente... Mas que hoje a tecnologia está jogando a favor dos centra-eventos, porque as mesas, elas todas hoje são digitais e esses sistemas, eles acabam conseguindo medir desimpedância, delay, isso. E eu pude comprovar recentemente no show do Fábio Júnior que esteve lá, que o equipamento que foi usado foi de última geração e o som estava agradável. Ele não estava aquela tortura de anos atrás, que a gente fazia um show lá e era um sofrimento. Ah, quem está perguntando é a Tuzzi, ela falou assim, ó, estou aqui, eu e o Augusto também, ligado no seis. A Tuzzi, uma queridona, beijo grande para a Tuzzi. Ela está perguntando assim, ela falou, não sei se já fizeram essa pergunta, mas o Edmundo Dobrova, ele está adequadamente com climatização, por exemplo, está na pauta? Isso está dentro dessas reformulações? Não sei se é muito teu metade. Não, é que o Edmundo Dobrova, ele está ligado à Fundação Cultural, o que eu posso te dizer é que aquele espaço, ele realmente está precisando de manutenção. A primeira etapa, e aí o Rodrigo tocou com maestria, ele deu o Centro Eventos, fazendo 15 anos, recebeu a primeira garibada, vamos falar assim, e nós conseguimos, por intermédio do senador Luiz Henrique, uma verba de 3 milhões de reais para fazer o projeto de climatização, parte elétrica, do Centro Eventos Call Hansen, e por consequência do espaço ali do Edmundo Dobrova. Isso vai fazer com que, inclusive, a parte de acústica do Centro Eventos, ela melhore sensivelmente, porque vai ter que rebaixar teto, vai ter que fazer uma adaptação para que você possa climatizar aquele espaço. Porque a proposta é muito complexa, quando você fala de multiuso, de multiuso, uma arena multiuso, é muito complexo, porque você abrigar um evento como um esporte, um futebol de salão, enfim, um vôlei, é totalmente diferente. Você que sabe que trabalha com shows e espetáculos, a gente viu até no aniversário de Joinville, a gente teve lá gravando um show lá e tal, realmente tem, a gente percebe que tem, mas na gravação saiu tudo perfeito, ou seja, mas a gente tem que primar pelas pessoas que estão assistindo. Só um minutinho, eu vou te interromper de novo, porque aqui, quem mais são os internaltas? Que bom, que bom que tem gente aí, né? Tiago Furlan Lemos, está entrando agora, o Vailati Júnior também, já tem umas perguntas entrando aqui, o Gustavo Castro também fazendo perguntas, gostaria de dizer também que hoje nós temos a presença de Mauro Fonseca, que vai fazer perguntas daqui a pouco para o Serginho, Mauro Fonseca, que saiu agora de um programa, falou, não, vou ficar aí e tal, junto com o Beto Gebayle, e eu gostaria de apresentar, por favor, senhoras e senhores, Ladies and Gentlemen. Rex, quem falou que era o Rex Johnson, você já mudou a câmera, menino? Você já adivinhou o que eu ia falar? Rex Johnson, come on everybody! Hello! Olá, Rex Johnson, várias câmeras para você. Tudo bom, Rex? Tudo bom. Tudo bom. O Rex agora está tocando, eu fiz a estreia do programa com o Júlia. Com o Júlia. Aí eles voltaram, quem trouxe ele foi o Júlia, todo mundo sabe da história. E eles acabaram se reencontrando, voltando a trocar telefone, ficaram um pouco afastados, mas está de volta lá no Vintage, né? Amanhã tem Rex Johnson no Vintage, lá na Via Gastronômica. Se aquilo encher, começar a encher, eu vou mandar o boleto lá para o Júlia. Rex, manda um som aí para a gente aí, faz favor. Por favor, se não fizer. I'll go. Tranquilo. Tranquilo. We've got some little tires, haven't we? We've got some little tires, haven't we? But there's all, all behind us now, somewhere in the past. Oh, where does the magic go? Where does the magic go? Where does the magic go? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ele roubou, além de roubar a cena, me remeteu a música belíssima, uma viagem maravilhosa. Cara, muito bom. Acho que a música realmente tem... Esse é o tipo de droga que a gente tem que ter na cabeça, que faz a gente viajar longe. Vamos aqui pegar essa camisa que ficou aqui em cima. Muito legal. Nós vamos sortear essa camisa aqui para os internautas. Abra minha câmera aqui, por favor. Essa camisa é uma camisa exclusiva aqui, tá vendo? Dos abduzidos aqui do Crônicas. A gente tá sempre pra sortear. Eu fiz algumas dessas daqui pra gente sortear aqui no Crônicas. Quero mandar um abraço aí à Tuzi, que entrou aí participando. O Regis Bessa, estamos conectados. O Serginho Ferreira, mandando um abraço. Também o Rodrigo Oliari. Enfim, tem uma turma aqui que agora tá conectando aqui, ó. O Vailati Júnior. Gostei da sonzeira. O Rodrigo Oliari dizendo, estamos aí. Estamos online assistindo o Crônicas Marcianas. O Tiago Furlan e o Gustavo Castro perguntando. Como é que foi fazer um show para 61 pessoas com o Jorge Versilho? Foi assim? Foi assim. Então, olha que história doida essa, né? O Jorge Versilho, eu fui procurado pela produtora na época, a Sony. E, pô, vamos fazer Joinville, Jaraguá e Blumenau. E tá, tudo bem. Então, vamos fazer essa tour. E, surpreendentemente, Joinville vendeu 61 ingressos. E, terrível pra cidade. O Jorge Versilho, na época, tava no auge. Jaraguá foi um show que vendeu 500 ingressos. E, Blumenau, a gente esgotou o teatro. Então, assim, foi muito ruim. Eu tenho um outro exemplo, mais duro ainda, que foi a Dani Carlos. Eu fiz o show na Harmonia Lira. E nós vendemos seis ingressos. E aí, eu chamei na época o Aroldo Marinho. Eu falei, Aroldo, não vendeu ingresso. Eu não tenho como cancelar, porque era uma turnê também. Foi Joinville, Florianópolis e Porto Alegre. Então, assim, eu dei pro Aroldo, Doutor, 200 ingressos pra ti, 200 pra outro. Pra acontecer o evento. Pra acontecer o evento. E aí, que vem... O que você atribui a essa... Assim, desconhecimento... Acho que houve um erro no marketing, na comunicação. Não, acho que assim, algumas coisas. O Emerson Nogueira tinha estourado na época, E a Dani Carlos também. Só que as pessoas estavam muito focadas no Emerson Nogueira. E a voz feminina dela, assim, né? Acabou passando batido no contexto de... Pra as pessoas aqui. Só que o dado mais interessante é que nós colocamos dentro da Harmonia Lira mais de 600 pessoas. Ou seja, as pessoas ganhando ingresso, elas foram participar. Em não ganhando... Ah, vou lá ver qual que é. E todo mundo saiu estasiado com o show que assistiu. Maravilhoso, né? Perdemos muito dinheiro em Joinville, empatamos em Florianópolis, E em Porto Alegre pagou a conta toda. Então, assim, isso tem um pouco de relação com... Com essa história de consumir espetáculo aqui na cidade. Quero mandar um abraço pra Shirley Luz. Também tá dizendo, ó, também tô aqui. KKKK. O famoso KKKK da internet. E o... E tem uma pessoa aqui fazendo uma pergunta, o Vairá, tá perguntando pra você assim, ó. Pergunta pro Serginho, não sei se isso também é da tua alçada, mas... Pra tirar essa dúvida. Por que que tiraram os bebedouros da Espovilha? Eu nem lembro dos bebedouros ali. Alunos da escola ficaram sem água gratuita. Tinha os bebedouros? Ainda não lembro disso. Na Espovilha? Eu também não lembro. Não, na verdade ele tem razão. Tinha sim. Tinham alguns bebedouros. Eles não foram tirados. O que pode ter acontecido na Festa das Flores, especificamente, ele deve estar fazendo menção a isso, é que esses bebedouros, eles ficaram atrás, tinha uma exposição. Na entrada da Festa das Flores, que a gente quis criar uma vitrine com o André Petikov, que foi um artista que nós trouxemos de São Paulo, e os bebedouros ficaram atrás. A gente acabou escondendo os bebedouros que tinha, sim, que era a parte mais fácil pra tomar água na festa. Mas sim, eles estão lá, inclusive remodelados, porque nesse contrato de reforma da Espovilha, isso também foi previsto e essa estrutura está montada lá. Mas bem lembrado, Vailati. Aliás, isso também é muito doido, né? Eu não conheço o Vailati, mas ao mesmo tempo eu conheço, porque eu o acompanho pelo Twitter ali, né? E ele vai lá todo dia, bom dia mamíferos. Eu não conheço também. Eu não conheço, eu acho muito legal isso. E agora, como tem WhatsApp, tem Instagram... Integrou todo mundo, né? Integrou, exatamente. Então... O que nós estamos, eu e você agora, nesse momento, estamos vendo agora, é o lado analógico desse mundo digital. Desse mundo digital. Por estarmos aqui, porque a gente também passa a maior parte do tempo, Pô, e aí, você agiou? E aí, por que ir lá no programa? Pô, eu vou ver e tal. Então tem um menino lá que chama Batuta Castro, que eu não conheço pessoalmente, mas é uma pessoa que acabou... Eu criei uma relação virtual com ele no sentido de... E aí, cara, tudo bem? Como é que tá? Lógico. E isso está sendo muito legal. Isso está sendo muito legal. Quem entrou agora também, o Robson Benta, dizendo, toca muito Rex Johnson, come on everybody. E agora começa a entrar o... Tem uns que batem, outros assopram, né? Ah, é? Tem uns que batem. Aí tem o... Quem tá entrando agora, o Marco Aurélio Marcucci, quero mandar um abraço pro Marco, que você tá falando assim, ó. Por que que o estacionamento do Centro Eventos é terceirizado? Do Centro Eventos, ele não é terceirizado. Ele é terceirizado, até onde eu sei, no Festival de Dança, porque daí o Instituto Festival de Dança faz a operação daquele projeto lá. Na Espoville, quando o contrato de concessão foi assinado, o estacionamento era também um dos principais negócios que a Espoville passaria a explorar e passou a explorar a partir de novembro do ano passado, quando eles assinaram o contrato de concessão daquele espaço por 25 anos. Isso foi feito no ano passado e eu tenho minhas considerações... Eles não pedem atestado de saúde pro cara pra ver se ele vai aguentar 25 anos ali? É, mas aí as minhas considerações, tá? Eu acho que sim, a Espoville, ela deveria passar por esse processo de concessão. Eu já falava isso antes de todo esse movimento que aconteceu em torno da Espoville. Acho que deve acontecer a mesma coisa. A gente dizia muito pra mão da DEG, né? Que era dos deficientes. Ah, vai pra DEG, vai pra AJUS, vai pra... Pra AJUS, é. Se criava modelos pra apoiar essas entidades. Que eu acho também justo, é válido. Só que, o que que acontece? A taxa de retorno pra investimento num estacionamento, segurança... Isso é muito complicado hoje, né? Então, assim, falando de Espoville, sim, concordo com a concessão. Acho que a Espoville ainda vai nos entregar muito mais do que já nos entregou. Quem foi lá viu que ela tá toda reformada. Se tu vai numa casa, numa arena de eventos, fora daqui, quem já viajou pra fora, sabe como isso funciona. É um grande business, é um grande negócio. E, assim, só consegue colocar um painel de LED que tenha alta resolução, se cobre ingressos, se tem uma grande marca, se tem isso, tem aquilo. Então, assim, não adianta a gente imaginar que o centro de eventos vai passar por melhorias, mas, cobrando o que cobra, gente, não adianta, a gente tem que ser muito realista. É verdade. E aí, eu acho que fica, a minha explanação é pra tentar deixar claro que, cada vez mais, ou a gente busca investimento privado pra melhorar esses espaços, ou, se não, a gente não consegue entregar. Tem uma, entrou uma pergunta aqui do André Monsores, Andrézão, um abraço pra você, meu irmão. Ele tá dizendo assim, ó, por que é mais caro estacionar, eu achei bastante pertinente a pergunta, por que é mais caro estacionar do que entrar na festa das coisas? Bom, porque estacionamento virou um problema no mundo, no Brasil, principalmente. Muito carro, muita gente tem acesso. Muito carro, todo mundo tem carro, e, assim, eu pude ver aí, recentemente. A questão não é tirar proveito, é esse valor ser investido no próprio... Sim, no próprio, na própria infra do negócio. Na própria infra estrutura do... Porque hoje tem o seguinte... Falar isso, desculpa te interromper, eu ia pedir, porque o nosso tempo hoje tá... A gente começou um pouco atrasado hoje. Eu queria pedir pro Cris soltar... O Cris tá ali, né, danadinho? Eu queria pedir pro Cris soltar o vídeo da Festa das Flores, pra gente mostrar aquele vídeo que a gente fez de um minuto e tal, pra mostrar um pouco o que foi a festa. Enquanto isso, eu mando um abraço aqui, ó, o Bento, agora finalmente conectado, finalmente teve um problema essas três semanas. Imagina, o Crônicas sempre foi da internet. Nós tivemos uns empecilhos semana, outra semana, eu falei, não. Passei a semana aqui pra resolver, e hoje, graças a Deus, ninguém tá reclamando do sinal. Tá tudo perfeito. Então, assim, a Shirley Luz participando, o Clayton Schultz, já falei, Robson, o André Monsores, enfim, as pessoas que estão participando, fazendo perguntas aqui no Crônicas. Solta lá o vídeo, né? Tem lá na mão o vídeo? É aqui, junto com a Jaó, que esse ano nós estamos celebrando 75 anos, dessa festa que resgata a verdadeira essência de excelência que Genville tem pra com tudo o que faz. Então, nós temos realmente um cuidado e um trato muito grande pra poder manter as tradições dessa festa, que é a festa mais tradicional, a nossa festa das flores. Eu tentei trazer um pouco dessa experiência de projetos pra dentro da Festa das Flores. Eu não consegui fazer isso sozinho, evidente que a Jaó, esse vídeo aí, a Secom, trabalhou super bem. Foi um trabalho de quatro, cinco, dez mãos pra poder entregar aquilo que tem lá. Mas, o que a gente fez lá, mas assim, talvez o nosso maior desafio foi conseguir organizar a festa no layout dela. Maravilhoso, desde a entrada, desde tudo. Aquela entrada foi, assim, de novo, fruto de viagens de muito tempo atrás. Eu tive contato com uma entrada daquela ali, em Bruges, na Bélgica, numa viagem pra lá. E aquilo ficou marcado. Eu falei assim, vamos, um dia, quando tiver oportunidade, vou fazer. E, assim, a minha vida e a carreira profissional, ela tá muito ligada com essa minha vontade de estar fazendo as trips que eu já fiz, essas viagens. Você consegue materializar muita coisa a trazer. E aí, eu consigo materializar algumas coisas. É como eu fiz também. O fato de ter aquela galeria de arte na entrada, aquele lustre pendente lá. Maravilhoso. Aquilo lá foi fruto de, pô, cara, é impossível que um dia a gente não vai conseguir ter um, que seja um décimo. Da última edição pra essa, a gente percebeu um salto muito grande, em termos da qualidade, até das coisas que se mostrou na festa. Roger. Os estandes, a apresentação, a disposição das forças, enfim, teve um diferencial. Assim, o envolvimento da JOA integral, eu, assim, criem, nos apresentem propostas, e foi isso que eles fizeram, e fizeram com, foi muito bem. A questão do layout, de trabalhar, aquele modelo, assim, tu pensa no seguinte, nós acarpetamos praticamente toda a estrutura. Toda a estrutura. Então, assim, foram esses detalhes que a gente foi somando, todos os estandes tinham um iPad, havia um controle, a gente sabia exatamente quantas águas tinham vendido em tal estande em determinado horário. Pra ter número, pra ter informação, que culminou com o que mais me surpreendeu na festa. 56% das pessoas que passaram na Festa das Flores, das cento e tantas mil pessoas, eram de terceira idade. Então, assim, é uma festa que é pra esse público. E esses números nos deram a possibilidade de estruturar mais a festa ainda pra esses grupos de terceira idade. Vamos tentar responder, assim, mais pontualmente aqui, que tem umas perguntas, senão não vai dar tempo, o programa já tá chegando no final. O Rodrigo Lhardo tá perguntando sobre a festa tradicional do shopping, não voltará mais? Assim, a minha opinião, eu acho que cabe uma festa dessa em Joinville. Acho que a Associação Joinvilense de Amadores de Cerveja, de produção de cerveja, devem ser os grandes responsáveis para a realização desse evento. E nós podemos fomentar esse projeto através deles. Acho que isso é uma ação. E a outra ação é fortalecer cada vez mais o Stamptich, que transformou-se naquela epopeia gastronômica lá no meio do mundo. Eu tenho umas em março, mas até trouxe e não coloquei. A Tuz tá perguntando museus, teatro, espaço para feiras, etc, etc, etc. Tudo que é turismo na pasta da cultura, como é que as melhorias podem acontecer? Eu e o Rodrigo, a gente trabalha muito sintonizado. Além de sermos amigos, a gente parte do que tá acontecendo. Eu me aconselho com ele e vice-versa. A gente tem trocado muita figurinha. Mas assim, Tuz, especificamente sobre a cultura. Acho que nós merecemos um teatro há muito tempo. Minha opinião é que o teatro, ele ocupe o espaço do ginásio Ivan Rodrigues. É mesmo? Aquele ginásio lá, ele tá, assim, obsoleto, né? Acabou aquilo lá. Nós precisamos de um ginásio muito maior. Para os atletas e aproveitar o espaço. Acho que aquele espaço, eu tô falando pela posição geográfica dele. Nós teríamos um corredor cultural ali, que seria muito legal. Acho que a gente tem, os museus todos estão sendo reestruturados. A entrega da Casa da Cultura, o Museu da Bicicleta. E essa história aqui já tá muito evidente. E é claro que o turismo caminha com cultura de forma muito evidente. Eu vou até te falar, acho que cada vez mais, o turismo e a cultura em Joinville, eles têm que andar juntos. Porque como nós estamos falando de turismo de eventos, e não adianta trazer um evento pra cá e o teto do Museu de Imigração tá caindo, como tá acontecendo agora. Tem até que eu tô perguntando aqui, até também eu achei super pertinente. O Tiago Flora tá falando, como é que tem sido a sua experiência frente à Fundação Turística e os projetos futuros? O que a gente tem feito? Nós montamos lá uma equipe de planejamento que tá buscando vários projetos fora. O prefeito Udo sempre fala isso. Existe recurso, nos falta projeto. Essa equipe, esse ano, por exemplo, nós cadastramos um projeto pra desenvolvimento de um festival náutico no Espinheiros. Olha só. 60 mil reais que a gente tá batalhando lá junto ao governo do estado, que possivelmente a gente vai conseguir captar. E nós vamos desenvolver um festival náutico lá com stand-up, com canoagem, pra poder estartar isso e as pessoas pararem pra perceber. Pensa no seguinte, stand-up agora tá uma grande febre. O cara pode botar o stand-up no carro aqui no centro da cidade, no seu apartamento, chegar lá no Espinheiro, descer no trapiche que tá sendo construído e ficar navegando, remando no final da tarde. Ele tem uma obra ali que tá, Jorge. Sim, tá, o Porta do Mar. Então, anoitece às 8 da noite, o cara bota o stand-up no carro, pode parar ali, comer um peixinho, tomar um chopp lá naquele lugar, depois vai embora. É inimaginável ou melhor, isso vai ser factível daqui a dois meses naquele espaço, entendeu? Microfone resolvido lá, maravilhoso. Vamos lá então com o Mauro Fonseca. Obrigado, Mauro, pela sua participação hoje aqui no Crônicas Marcelas. Primeiramente, parabenizar o Serginho pelo trabalho que tá sendo realizado na Promotur, também da Festa das Flores, que houve uma evolução, nós que viemos acompanhando nos anos passados. Então, a gente acompanhou essa evolução deste ano aqui, 2013. E, como hoje em dia o dinheiro público, tá todo mundo de olho no dinheiro público, né, tem que ser muito bem gasto, né, em detrimento da falta de incentivos nas escolas, nos hospitais, é que surgiu no Facebook que a Promotur gastou 7 mil reais com a rainha e as princesas, né, com o cabeleireiro. Então, eu queria saber qual é o fundo de verdade, se realmente foi gasto só pra essas festas, só pra essas festas ou se foram pra outras? Essa é a pergunta que, pra você até esclarecer, pra população de Joinville. Primeiro que isso, eu te confesso que é muito doido, com toda a cabeça e toda bagagem que eu tenho, ter que me voltar pra uma situação dessa, mas é uma realidade. No começo do ano, a Promotur contrata um salão de beleza pra cobrir todo o ano festivo, vamos chamar assim. Pega a rainha, leva pra um congresso, pega a rainha, participa de um evento. A menina já não ganha salário, diferente da Prefeitura de Blumenau. Nós não temos nenhuma remuneração pras rainhas aqui, mas ela tem que estar produzida, tem que estar com a cara da cidade. Então, assim, a gente gasta em média entre 500 e 600 reais por mês, para as três meninas ficarem revezando nos eventos que participam. Ah, durante o ano. O que ocasiona um empenho de 7 mil e tantos reais. Ah, porque o que se pensava é que se gastou nesse dia da venda. E aí é complicado, né? Olha só, pra ver as coisas malditas, por isso que fala maldito, né, Rex? Rex, manda uma musiquinha pra gente. Fala, Rex. Assim, pera só um pouquinho, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Calma, calma, Rex Johnson. Gostaria de agradecer antes a presença de Mauro Fonseca, hoje aqui no programa. Obrigado, Mauro. Obrigado, obrigado a você. Mauro que tá sempre aí na TV da cidade com seus comentários, junto com o Beto Gebay. Até esqueci de falar, ser famoso é fogo, né? Olha o que que tem seu aqui. Abre minha câmera aqui, ó. Serginho Ferreira. Eu sou o Serginho Ferreira. Ah, não sabia que ele tinha ganho uma máscara aí também. Estou aqui, não sabia que tinha máscara sua. Quem faz é o Gebay, ele tem máscara em todo mundo. O Gebay é o nosso fio desencapado, mas não... É bom é que ele cutuca umas coisas que eu acho que até dá um óbvio. Você já tinha visto a máscara? Não, não tinha visto, não. E eu queria agradecer imenso, nós já estamos chegando no final do programa. Gostaria de agradecer imenso. Antes, dá uma canjinha aqui do Rex Johnson, porque hoje o Rex quase não tocou, né? Que absurdo fazer você vir lá da tua casa e você estava cortando a grama lá. Pra vir aqui e não fazer. E foi tão pouco tempo, né? Pois é, passou tão rápido, né? O Serginho, antes lá no apartamento era uma hora corrida direta. Até que é 45 minutos, a gente tem que ficar berrando pra conseguir um minutinho a mais. E é complicado. O Rex, deixa uma palhinha pra gente. Agora, após eu me despedir do Serginho. Serginho, obrigado, meu irmão, por você ter vindo. Eu quero agradecer. Pode fazer um fundinho musical aí, Serginho. O Rex, olha, com fundinho, com assim. Quero mandar um abraço a todos os twitteiros aí que participaram do Crônicas Marcianas hoje. Muita participação. Depois que a gente resolveu o streaming, começou a aparecer as pessoas. E daqui pra frente vai ser assim. Ano que vem tem novidades também. Dia 17 agora nós vamos fazer o encerramento da TV do ano. E o encerramento vai ser dentro do Crônicas. Todo mundo vai estar participando aqui. Não vai ter entrevistado, não. Todas as pessoas que trabalham aqui vão ser os entrevistados. Um abraço a todos os twitteiros que participaram. Não vou citar nomes agora, mas eu já disse o nome de todos. Obrigado a todos. Quer deixar uma consideração final, Serginho? O espaço aberto pra você, meu irmão. Então, sim, super obrigado pra ti. Eu continuo à frente da Promotor. Tá sendo muito desafiador. Evidente que eu tenho sofrido um pouco com isso. Com essa pressão. E até máscara sua, velho. Pois é, eu nem tinha visto máscara aí. Mas o meu pensamento é o melhor possível pra Joinville. Me causa, de certa forma, um pouco de tristeza com esse tipo de investida que eu tô tendo. Mas talvez seja o reflexo também de um trabalho que tá sendo feito. Mas tá aí. Eu devo satisfação ao prefeito Udo e o Coelho. A partir disso, tudo que vem é bombardeio chato. Mas tem um lado maravilhoso que tá acontecendo. E as coisas tão aí, tão aparecendo. É fruto de realmente muito trabalho. Não tem segredo nenhum. A gente tá trabalhando e tá retomando um monte de coisa legal que a cidade precisa ter. Com humildade e querendo aprender cada vez mais. Certamente. Mais importante. Quero te trazer de novo aqui pra gente conversar mais sobre isso, meu irmão. Muito legal. Forte abraço. Muito legal. Rex Johnson, obrigado, twitteiros. Até a próxima semana. Cuidado na estrada. Rex Johnson com vocês. Rex Johnson com vocês. Quem é você que vive aí por cima olhando esse planeta azul achando a coisa mais linda? Pode aterrissar, precisamos conversar. Se você não entender minha língua, a gente toca sinal, sou um terráqueo legal. Tamento sobre as fônicas que escreve no jornal.